Fala galera, eu me chamo Rinash War e no vídeo de hoje vamos planejar um funeral, o funeral do Battlefield 5, pois ele irá acabar mais cedo do que o imaginado e para muitos isso é uma boa notícia. Ai galera, é muito engraçado, mano tudo isso é muito engraçado, é triste mas é muito engraçado ao mesmo tempo, quando foi que eu fiz? Foi na terça-feira, não na segunda eu fiz o vídeo falando dos novos conteúdos que poderiam vir no Battlefield 5, futuro do Battlefield 5. E ai nesta quarta-feira, dia 23, acho que a DICE resolveu me responder assim na cara logo, jogar um, dar um socão na minha boca e fazer uma picada na tua boca e aprende teu lugar. E realmente, foi um soco na cara, não é uma surpresa para muitos, não é uma surpresa, essa é a primeira vez que acontece na franquia algo desse tipo, nem no Battlefield 4, que foi um jogo totalmente quebrado, aconteceu nada desse tipo. Pelo contrário, a DICE salvou o Battlefield 4, o que é incrível, que se tornou um dos melhores jogos e um dos jogos mais adorados até hoje da comunidade e da franquia como um todo. Mas, não pode negar que os sinais estavam aí já, não pode negar que o Battlefield 5 foi uma luta constante para tentar entregar um pouco do que a comunidade estava esperando. E ele lutou bastante, por bastante tempo, mas só foi erros para cada... A gente tem vindo e falado, vários vídeos meus, eu já venho dizendo, cada nova atualização, as vezes ela é... Por mais que ela tenha sido muito boa, quase todas elas, eu soltava a frase de que cada um passo dado para frente, são dois para trás. E aí, quando ela lançou o Teatro do Pacífico, que foi uma grande atualização, trouxe armas icônicas, trouxe um ambiente que a gente conhecia melhor... Cara, foi sensacional. Por um mês e meio, dois meses quase, foi sensacional. O Pacífico trouxe muita gente de volta, trouxe aquele ar de Battlefield de volta que muita gente queria sentir... E aí, veio a atualização 5.2, que mexeu no TTK e estragou completamente o conteúdo por inteiro. Estragou o conteúdo por inteiro. Ficamos, não sei nem quanto, quatro meses, cinco meses com essa atualização 5.2 aí. Com a comunidade reclamando o tempo inteiro do que eles fizeram de errado. Eu ia falar outra coisa, mas vocês entenderam, né? E mesmo assim, a DICE demorou demais para poder fazer alguma coisa. Trabalhar em algo em que fosse mais do agrado da comunidade, né? Como sempre, a DICE fez várias coisas que fez da cabeça dela, baseado na telemetria dela, e tudo estava errado. Ela vinha errando, 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 errando. O Battlefield V todo foi um grande erro. Um grande erro e vários cancelamentos, vários atrasos, com pequenos acertos. Por exemplo, o gameplay é bom, o pacífico foi sensacional. Mas o resto foi permeado de problemas e passos para trás e tudo mais. E nesse canal aqui, a gente ficamos esperançosos juntos. Criticamos juntos o Battlefield V. Falamos do lado bom juntos também. Falamos do lado ruim, quando tinha lado ruim. Falamos de tudo aqui, cara. Eu falei de tudo aqui. Eu sempre dei minha opinião sincera. E ao contrário de que muita gente pensa, eu não sou pago por ninguém para estar falando. Eu falo o que eu quero. E é assim. E, tendo tudo isso, eu já lancei essas notícias nas minhas redes sociais. E tem várias gente já comentando lá. Gente, Battlefield V vai ter conteúdo novo. Que possivelmente é um mapa, talvez algumas armas novas, alguns acessórios novos. Não temos informações do que são esses conteúdos novos que vão chegar em junho. Mas após a adição desse conteúdo novo que chegar em junho, não há mais nenhum plano para conteúdos novos no Battlefield V. Isso não é uma brincadeira. Isso não é um meme. Isso não é sacanagem. Não é nada. Eu estou falando seríssimo com vocês. Não há planos de nenhum conteúdo novo para o Battlefield V após a atualização de junho. Eles vão continuar mexendo no jogo no quesito de melhorar os bugs, melhorar os problemas deles. Que é a saúde do jogo. Eles vão continuar mexendo na saúde do jogo. Mas conteúdo novo está planejado apenas para junho. E depois disso, acabou. Acabou. Em outras palavras, o que a gente pode dizer? Battlefield V irá acabar em junho. Simples assim. Não vamos receber mais mapas. Não vamos receber mais armas. Não vamos receber absolutamente mais nada. Só essas atualizações que eu já mencionei para vocês. E esqueci de falar outra atualização que eles vão trazer. Eles vão continuar melhorando os jogos da comunidade. Que é os servidores privados lá. Enfim, é só isso. Como eu falei no início desse vídeo, cara. Para muitos, isso é uma boa notícia. Muita gente já queria que o Battlefield V acabasse mesmo. Muitos comentários já foram ditos do tipo. É melhor largar logo esse Battlefield V e focar no próximo Battlefield. Galera, eu estou aqui para dizer que possivelmente. Para as pessoas que comentaram isso. Eu acho que é exatamente isso que vai acontecer realmente. Na real, eu não acho. É quase que uma certeza. Se não é no Battlefield V, é em algum outro jogo que a DICE vai fazer. É, vão priorizar. Fazer os esforços. Mas o Battlefield V é uma admissão de derrota. A DICE admitiu a derrota. O live service do Battlefield V. Que antes começou bom. Com o tempo se provou ser muito ruim. Eles não souberam lidar com o live service do Battlefield V. O COD está aí para provar como é que se faz o live service de verdade. Como é que se entrega conteúdos de verdade. E o Battlefield V não conseguiu fazer isso. Ele tentou. E tentou muito mal. E às vezes até de uma forma preguiçosa. Ele não conseguiu entregar nada de bom nesse live service. Não quero dizer que o Premium é bom. O Premium não é bom. Porque a gente paga o preço de dois jogos por um jogo só. Eu não quero a volta do Premium. Eu quero na verdade que a DICE se adeque com uma empresa que entrega jogos AAA. Porque o Battlefield V não foi um AAA. Ele foi vendido como um. Mas ele ficou muito longe de ser um AAA. O serviço prestado pela DICE no Battlefield V foi uma completa bagunça. Foi um completo desrespeito com todos nós. Eles entregaram coisas legais. Eles entregaram e desacertaram em alguns pontos. Mas na maior parte do tempo era uma decepção atrás da outra. Eu sei que ainda não é. Na verdade ainda não é o momento para vocês dizerem. Eu avisei. Os sinais estavam aí. Eram claros. Eu sabia disso. Vocês sabiam disso. Eu sempre fui muito esperançoso aqui no meu canal. Até porque isso nunca aconteceu antes. Nós já passamos por problemas parecidos. Muito na época do Battlefield 4. No Battlefield 1 tivemos problemas assim. Mas não foi nessa magnitude. Mas a DICE nunca realmente largou o jogo. Battlefield V foi o primeiro jogo que eles largaram. E cara. É triste. No geral é triste. A gente só pode... Por favor comentem F no chat. Porque é só isso que resta. Comentar F no chat aí. Porque a gente tem que planejar o funeral do Battlefield V. E após isso a gente... Vocês podem falar o quanto quiserem que você... Eu te avisei. Mas não tem problema galera. Battlefield V está encerrando o seu ciclo antes do previsto. É bem evidente. Eu não vou falar isso. Mas é bem evidente. O Battlefield 6 está marcado para chegar no ano fiscal de 2022. Isso se contempla abril de 2021 até maio de 2022. Pode ser que por conta do Battlefield V está sendo encerrado prematuramente. Quer dizer que o Battlefield 6 vai sair mais cedo? Gente. Não vou especular absolutamente nada relacionado a isso. Para quem viu nas minhas redes sociais aquele vídeo em que eu especulei que na EA Play sairia uma notícia de novos teatros. Bom. Essa parte já está errada. Já errei nessa parte. Mas eu ainda estou contando que realmente vai sair um teaser do Battlefield 6 na EA Play que deve ser online agora em junho. Mas essa parte aí, a primeira parte, já errei. Mas eu não vou dizer para vocês que o Battlefield 6 pode sair antes do previsto. Eu não sei. Não vou falar nada em relação a isso. Não tenha muita esperança. Tá. Isso significa que se o Battlefield 5 está morrendo agora com o seu conteúdo novo saindo em junho... É isso. Não vai ter muita coisa não, galera. A gente vai ter que esperar o lançamento novo Battlefield 6. Seja lá quando for. Para ter novos conteúdos. Ter uma nova temática. Ter novo tudo. Mas até lá, a gente não vai receber nada novo relacionado a Battlefield. O jogo vigente vai acabar em junho. E a gente vai ter que ficar jogando Battlefield 4, 3 ou 5. Com a escolha que vocês quiserem. Porque até o Battlefield Bad Company 2 ainda está ativo se você quer jogar. Então você pode escolher qualquer um desses jogos. Não sei mais o que eu posso dizer aqui, galera. Obviamente eu estou triste com essa notícia. Provavelmente eu vou postar conteúdos de outros jogos que eu não gosto tanto. Por exemplo, de Call of Duty. Até voltei a jogar recentemente. Eu vou trazer ainda conteúdos de Battlefield. Até junho deve ter notícia para sair. Então eu vou continuar informando vocês. Mas a questão de conteúdos aqui em relação ao Battlefield deve dar uma diminuída. Por conta de não ter novidades. Vou continuar streamando Battlefield possivelmente em outros jogos. Não tem problema nenhum. Para quem não conhece meu canal, é lá na Twitch. Rinash War. Quem gostaria de conhecer você será muito bem-vindo no meu chat que é a maior zoeira. Galera, agora no momento eu só queria passar essa informação para vocês. Porque quando eu soltei essa informação na minha rede social. Muita gente não acreditou. Muita gente ainda não está acreditando que o Battlefield 5 vai praticamente acabar em junho. Porque não terá mais novos conteúdos. Então aqueles teatros do Stalingrado, teatros do dia D. Esqueçam isso gente. Não vai ter teatros novos. Não vai ter novas localidades. A gente não vai ver o teatro russo. Não vamos ver o dia D. Não vamos ver absolutamente nada. A DICE admitiu a derrota. Battlefield 5 praticamente será descontinuado antes do seu tempo. Antes do seu ciclo de dois anos. Isso é a primeira vez que acontece na franquia inteira. O que mais chegou perto disso era o Battlefield Hardline. Outras pessoas comentaram que o Battlefield 5 cada vez mais parecia com o Battlefield Hardline. E agora está se concretizando essa profecia. Eu obviamente não acreditava nisso. Enfim, depois eu solto o vídeo falando todos os meus achismos e tudo mais. Beleza? Pelo vídeo de hoje é só galera. Quem gostou dá um like. Quem não gostou dá um dislike. Não esqueça de digitar F aí nos comentários. Belezinha? Eu me chamo Funeral War. Eu fico por aqui e a gente se encontra nos campos de batalha.